O melhor milionário do dia pra noite, sonho de milhares de brasileiros. Muita gente fazendo uma fezinha pra ver se muda a vida em 2011. O maior prêmio já pago pela Loteria Federal desperta muitos sonhos que não foram realizados ao longo de uma vida. Comprar uns benzinhos aí, pro modo de a gente trabalhar. E o que vai aproveitar também? Viajando? Estava viajando, passeando com a família. Arrumar minha casa e da minha mãe. E depois com o restante do dinheirinho que sobrou? Antes aí eu ajudava meus irmãos, né? Como dizia o sambista, sonhar não custa nada. E dá até pra começar a distribuir dinheiro, mesmo antes de pôr a mão na fortuna. Dá um sobrinho um pouquinho pra você. Ótimo, gostei disso e vou torcer pela senhora então. Então tá, 5% é da... do seu. O destino do dinheiro? Ah, são vários. Investir em imóveis, comprar um carro novo, algumas pessoas já são mais cautelosas. Vou aplicar na poupança e deixar rendimento só. Só poupança, mais nada. É, e ele não está errado não. Segundo economistas, o sortudo que levar a bolada de 180 milhões de reais poderá ter um rendimento diário de 41 mil se investir na poupança. Hoje, o menor rendimento no mercado. Por mês, isso daria em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Nada mal. A quantia ainda lhe renderia a compra de 7.700 carros populares. E ainda, 900 casas no valor de 200 mil reais cada uma. Como o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora no caso da aposta na Mega Sena, isso vai ter que mudar. No ano passado, quando o prêmio era de 150 bilhões de reais, no último dia do ano, muita gente, por exemplo, nessa agência, ficou sem apostar. Fila de dois quarteirões e às duas horas da tarde, prêmio encerrado, condição de aposta também. As apostas se encerram às 14h e à hora de 31h, eu gostaria até de pedir aos meus clientes que antecipassem suas apostas, porque se deixar para o último dia, vai ser custoso de fazer, porque a demanda é muito grande a nível de Brasil e o sistema vai ficar lento.